Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como forçar parada do aplicativo Nubank no celular Samsung. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11, tá? Então, há duas formas de forçar parada do aplicativo Nubank e acredito que uma das duas formas que eu vou ensinar pode ser que funcione em outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? Então, vamos em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos procurar aqui o aplicativo Nubank, está em ordem, está na letra N, está logo aqui, eu clico. E aí, gente, eu venho aqui embaixo no canto direito em forçar parada, eu clico e aí ele vai afirmar que se forçar a interrupção de um aplicativo, poderá causar erros. E aí, vocês concordando, vocês vêm aqui em ok, tá? Vou cancelar somente para ensinar a segunda forma. Vou parar a tela inicial do meu celular, clico, seguro o filme no aplicativo Nubank e venho aqui em cima, neste com o círculo, eu clico, venho novamente aqui embaixo no canto direito em forçar parada e aí, eu venho aqui embaixo no canto direito em ok, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau!